Eu vou anunciar medidas que vão melhorar a regulação do sistema de crédito brasileiro. Essas medidas vão no sentido de aumentar a segurança jurídica das transações, vão no sentido de reduzir o custo dessas operações e no sentido de simplificar essas operações. Então, são medidas que vão contribuir para aumentar a produtividade e a competitividade do sistema financeiro. Então, é aquilo que todos querem hoje no Brasil, aumentar a competitividade, reduzir custos e simplificar. Essas medidas vêm na sequência de outras medidas que vêm sendo tomadas, como, por exemplo, desde o ano passado nós estamos preparando a nossa incorporação à Basileia 3. Hoje de manhã o Banco Central anunciou também um conjunto de medidas que vêm no sentido também de melhorar a liquidez do sistema. Alguém deixou o celular ligado. Aumentar a liquidez do sistema e reduzir o requerimento de capital das instituições financeiras nas transações que elas têm feito. Em poucas palavras, aumenta a liquidez do sistema e reduz o custo das operações. Então, as medidas que nós estamos tomando hoje não são as mesmas, mas são, digamos, caminham na mesma direção das medidas do Banco Central. A primeira medida diz respeito à simplificação no procedimento de aquisição de imóveis. Ou seja, vai ser mais fácil você comprar um imóvel financiado. Nós estamos reduzindo a necessidade de fazer um périplo pelos cartórios. Então, quando você vai fazer uma transação imobiliária e ainda mais financiada, você tem que tirar um monte de certidão e um monte de cartório. Então, nós vamos concentrar essas operações no único cartório que vai fornecer todas as certidões necessárias. Aumenta, diminui o trabalho do comprador, simplifica a operação e, ao mesmo tempo, dá segurança jurídica, porque você vai ter um panorama de tudo que esse imóvel possui, todas as transações desse imóvel em todos os cartórios. Não tem possibilidade de furo, que, às vezes, alguma transação que não foi registrada ou que não aparece, tudo isso vai ficar muito mais claro. Então, vai simplificar a vida do comprador. Estamos lançando um novo título chamado Letras Imobiliárias Garantidas. O que são as letras imobiliárias garantidas? São títulos emitidos pelas instituições que têm carteira de financiamento imobiliário. Então, poderão lançar esses títulos. Então, esses títulos vão permitir que essas instituições tenham um funding adicional. como as instituições financeiras que produzem crédito imobiliário, portanto, que fazem transações, vendem imóveis a crédito, poderão emitir essas letras imobiliárias garantidas. E, com essas letras, eles terão um funding adicional. Essas letras imobiliárias têm a virtude de que elas são mais garantidas do que outros títulos que estão em circulação no mercado. Então, por exemplo, em relação às letras de crédito imobiliário, que também são super garantidas, mas essas letras já terão uma garantia adicional, porque o banco emissor entrará também com a garantia patrimonial. Então, elas realmente são bastante seguras. E elas, então, vão criar um funding adicional para o mercado de crédito imobiliário. Vão atrair investidores estrangeiros que gostam desse tipo de título que eles chamam de Covered Bond, que são mais garantidas com os demais títulos. Então, você terá uma poupança externa que vai ser utilizada também em poupadores no Brasil. Covered Bonds. É, Covered Bonds. E, portanto, eles têm aquele sistema de patrimônio de afetação. O banco tem que ter um patrimônio para uma parte do seu patrimônio, ele respalda esses títulos. Então, isso, a letra é mais garantida. E a vantagem é que não pagam imposto de renda. Não pagam imposto de renda. Ganham isso? Então, a atratividade do título são duas. Quer dizer, não pagam imposto de renda e são mais garantidas que outros títulos. É claro que cada mercado tem um conjunto de títulos que são transacionados. E esse será um outro título com essas características. Ele é um título de médio e longo prazo, não é um título para curto prazo. Então, a duration dele tem que ser acima de dois anos. Não pode ser menos de dois anos. Então, este... Para o investidor estrangeiro brasileiro? Para o investidor estrangeiro brasileiro. Ele só disse que, pelas suas características, ele atrairá mais investidor estrangeiro que busca o Covered Bond, que nós não tínhamos até agora. Com a criação desse título, nós temos o Covered Bond, portanto, atraindo também o investidor estrangeiro. Agora, não. Imposto de renda. IOF, não. IOF continua. Só imposto de renda. Depois vocês farão as perguntas, senão fica complicado. Bom, o outro mecanismo que nós estamos criando é o incentivo ao crédito garantido pelo imóvel. O que significa isso? Significa que o cidadão que tem um imóvel, que comprou um imóvel, ele quitou o imóvel, por exemplo, ele poderá... Quitou o imóvel, que tem um imóvel, quitou o imóvel, ele não está... Esse imóvel não está hipotecado, ele está disponível. Não, não desligou, não. Algum celular... Então, o cidadão que possui um imóvel, esse imóvel já está livre de hipoteca, ele poderá usar esse imóvel como garantia para levantar um financiamento, para a finalidade que quiser. Então, ele tem uma garantia e ele poderá usufruir de um financiamento cuja origem é a poupança, originada na poupança. é muito celular aqui. Todo mundo tem vários celulares. Exatamente. O funding para este financiamento a este proprietário de imóvel que vai usá-lo como garantia é um funding da poupança. Vai ter um percentual da poupança, aproximadamente 3%, que poderão ser utilizados para esse financiamento. Isso significa que esse financiamento fica mais barato do que se fosse um financiamento sem garantias. Então, é uma modalidade mais garantida de crédito. Então, digamos, um banco já possui um cliente que adquiriu um imóvel nesse banco. Aí, ele termina de pagar um imóvel, ele já está lá cadastrado. Então, esse banco estará propenso a dar um financiamento com a garantia desse imóvel que está lá. Exatamente. O juro fica mais barato. Exatamente. Então, esse tipo de modalidade que você dá ao imóvel... Mas eu prefiro explicar depois. Se não... Nós precisamos melhorar aqui as instalações elétricas do Ministério. é que... Bom, vamos continuar. É o meu? Não. O meu está no bolso. Quanto? Está aqui, estou sem o meu celular. A conclusão é que a culpa era minha. Tem 250 celulares aqui e a culpa era do meu pobre celular que estava no bolso. Está certo. A culpa é sempre do menino. Não é o meu. Desculpa, não é. Não vai resolver. É do cafarelo. Não é do cafarelo. Bom, outra modalidade é aumentar a segurança jurídica do crédito consignado para o caso do crédito privado. Crédito consignado privado. Hoje, vocês sabem, o crédito consignado é um crédito mais garantido porque ele envolve uma parte do salário do cidadão que dá cobertura, dá garantia para o crédito. Ele é muito usado no setor público, em que os servidores são mais estáveis, mas ele é pouco usado no setor privado, mesmo porque falta a segurança de que a folha de pagamento permaneça no mesmo estabelecimento bancário. Então, a medida permite que o tomador de crédito vai autorizar a instituição financeira que libera o crédito para ele a debitar o valor da prestação simultaneamente ao crédito no salário. Está certo? Então, ele tem garantido. O tomador de crédito vai autorizar a instituição financeira. vocês vão receber o material. É que depois vocês começam, vocês não prestam mais atenção em mim, né? Olha, gente, deixa como está, que isso aqui, deixa como está. Deixa como está. Bom, então, retomando, aumento da segurança jurídica no crédito consignado. Nós estamos falando do crédito consignado para o setor privado, né? Porque para o setor público o sistema de crédito já é bastante sólido, né? Mas o setor privado, você tem mais dificuldade de ter um crédito consignado do setor privado, porque você hoje, o banco, a empresa pode mudar a folha de pagamento de um banco para outro. E aí perde a garantia naquela instituição. Então, agora, o tomador do crédito vai autorizar a instituição financeira a depitar o valor da prestação simultaneamente ao crédito do salário. Então, é como se ele acessasse a própria empresa que vai pagar o salário e ele tem o crédito. não, é como se... Deixa eu explicar. É como se... É como se... É como se... Se a folha de pagamento for transferida daquele banco para outro, mas aquela conta que recebeu o empréstimo fica lá. Fica naquela conta. Está certo? Então... Vai ter limite de complemento do salário? A mesma de 30%. É o mesmo limite que existe hoje. É a mesma regra. As regras do crédito consignado não se alteram. São as mesmas regras. Apenas é um reforço na segurança jurídica porque hoje o pessoal não consegue. E assim ele vai conseguir. Vai ter juros de crédito consignado. Vai ter juros de crédito consignado. Mas hoje os bancos não estão concedendo para o crédito privado porque a folha de pagamento pode mudar. Ela vai continuar mudando, porém, é um compromisso que aquele credor, aquele tomador vai permanecer naquele banco até pagar a conta. Uma outra medida muito importante é o fortalecimento da garantia da alienação fiduciária. Então, qual é o problema? Teve um período em que aumentou a inadimplência do setor de crédito automóveis. essa inadimplência já caiu, já está em um patamar normal. Mesmo assim, algumas instituições tiveram dificuldade de exercer alienação fiduciária. Ou seja, no caso de inadimplência, retomar o bem. Então, agora, nós estamos criando uma modalidade em que o tomador do crédito ele opta por ter um crédito mais seguro em que ele dá uma autorização expressa para a retomada do bem sem maiores burocracias. Está certo? Para carro, né? Para carro. Então, ele está autorizando... Bens móveis? É, bens móveis, de modo geral. Bens móveis. Bem móveis, né? Porque o carro, o sujeito tira o carro de casa e leva para outro lugar. Então, ele estará no ato de contração do crédito. quando ele estiver contratando o crédito, ele vai optar ou não. Ele pode não optar. O tomador do crédito vai optar, poderá optar por uma retomada do crédito do bem, no caso, de inadimplência. E com isso o que vai acontecer? Ele vai ter mais chance de ter o crédito, porque hoje os bancos ficaram mais restritivos por causa da insegurança. Então, vai aumentar a segurança e ele vai ter mais facilidade de obter o crédito e como ele é mais garantido, tem chance do crédito ficar mais barato, de ele reduzir o custo do crédito. Bom, aqui é uma modalidade para simplificar a cobrança do crédito em atraso. Na verdade, é para simplificar a instituição financeira ter acesso ao crédito tributário. Então, hoje, quando a instituição financeira se defronta com uma inadimplência, ela tem que abrir uma ação judicial para a cobrança dessa inadimplência. Então, o que nós estamos fazendo é, até 100 mil reais, a instituição financeira pode reconhecer o crédito e a inadimplência, portanto, sem recorrer a ações judiciais. Isso vai diminuir muito as ações judiciais, no caso, 100 mil reais, é no caso de operações sem garantia. Então, sem garantia, até 100 mil reais, ele não precisa mais entrar com uma ação judicial. Acima de 100 mil, ele tem que continuar. Ou, então, operações com garantia de até 50 mil reais. Então, até 50 mil reais, não entra com a ação. Acima de 50 mil reais, ele tem que entrar com a ação para que o crédito seja reconhecido. Isso aqui é para qualquer crédito das instituições financeiras, qualquer inadimplência, né, que estamos falando de inadimplência. porquê? Por favor, o nome do Edson. Por favor, o nome do Edson. Por favor, Espera aí, ainda não abrimos. E, na verdade, então, essas são as medidas que nós temos para apresentar hoje. Então, agora, podemos passar para os esclarecimentos. Primeiro, uma rodada de esclarecimentos, se bem que, depois que eu sair, vão ficar aqui o Cafarelli e o Márcio Holland também para dar mais detalhes. Eu só queria saber se essa questão do centro da poupança estão criando um direcionamento da academia de poupança para que as pessoas que têm o imóvel já aqui em casa possam pegar um outro crédito. É isso que está sendo comercializado? Não, é uma disponibilidade opcional, porque a instituição financeira poderá conceder ou não esse crédito. No caso brasileiro, o potencial desse mercado, essas novas letras, sabe? O potencial é grande. se nós olharmos para LCIs que são semelhantes, letras de crédito imobiliário, hoje nós temos, acho que, um mercado de mais de 100 bilhões, mais de 100 bilhões em pouco tempo. Então, esse tem um potencial grande, esse mercado, porque o mercado busca títulos cada vez mais seguros e mais baratos. Esse título não tem imposto de renda, a LCI também não tem imposto de renda e tem uma garantia maior. não, eu não sei avaliar, porque isso é um mercado que vai emitir e vai lançar. Eu só estou dando um exemplo de algo que ocorreu recentemente. As letras de crédito imobiliário chegaram a mais de 100 bilhões. A letra financeira chegou a mais de 200 bilhões. Está certo? Então, são títulos que nós lançamos nos últimos anos. estão atrativos. São atrativos. Espera aí. Faz assim, levanta a mão. A Carla está na lista aqui na descrição. Tem sorteio? Carla da Blumberg, Martela, Sofia da Blumberg. Espera aí, Carla. Oi. Primeiro. Carla. Primeiro, são perguntas de que já está tendo ação no mercado do mercado imobiliário que o senhor está anunciando. Eu tenho duas perguntas, uma sobre funding, de qual que isso pode gerar de funding essas medidas, principalmente as letras, e se esses cover bonds ele vai ser garantido por fluxo de pagamento dos empréstimos? O cover bond, ele tem a garantia, além da garantia normal que ele tem, como qualquer título da instituição, ele tem também uma parte do capital da instituição financeira. E esse capital, ele é apartado. É que nem no patrimônio de afetação. vocês lembram dessa lei que nós fizemos? Que quando uma empresa faz uma incorporação, aquele patrimônio daquela incorporação só serve para aquele empreendimento. Ele não pode usar isso para alimentar outros empreendimentos. Então, é a mesma coisa, é um patrimônio de afetação, é uma, digamos, você está separando uma parte do patrimônio que garante essa operação. Então, ela é muito garantida. E sobre o funding? Sobre o funding? O volume de funding, eu não sei avaliar, mas, como eu disse, deverá ser atraente, é um título muito atraente do ponto de vista da tributação e do ponto de vista da segurança. Eu acredito que ele logo terá um valor expressivo no mercado. Não, não tenho. Não, é todos os, digamos, as instituições financeiras que lidam com o mercado imobiliário, que fazem financiamento imobiliário, elas são as candidatas naturais a lançar esse título. Martelo, João. Uma pergunta mais geral. As pessoas são as instituições que lidam com o mercado imobiliário. As instituições de hoje, o objetivo a aquecer a economia, porque está patinando, está muito bom iniciando. Isso é sobre essa história aqui da garantia, da imobiliária, isso é sempre um pouco, bem de longe, elas são de praia, não tem nada a ver, não pode ter problema, o cara vai perder a casa se ele não pagar a outra, entendeu? Como é que fica isso? Olha, em primeiro lugar, a economia não está patinando. A economia está sólida, nós temos praticamente pleno emprego, nós estamos com julho, agosto, com a economia, com um gradual aquecimento, tivemos aí a Copa, que foi muito boa para o país, mas teve menos dias úteis, então, a economia está sólida, a Bolsa está subindo, o câmbio está estável, o fluxo de capital externo é positivo, na economia, há interesse pela economia brasileira, nós estamos fazendo, estávamos fazendo um ajuste inflacionário, a inflação do mês passado foi zero, quase zero, 0,01, portanto, a inflação caindo há quatro meses consecutivos, portanto, as condições são favoráveis na economia. Estava faltando crédito, em função, inclusive, das medidas bastante duras que o Banco Central tomou para combater a inflação, as medidas foram muito bem sucedidas, a inflação está sob controle, os alimentos estão caindo há vários meses consecutivos e, nesse momento, o Banco Central achou por bem aumentar a liquidez da economia, irrigar a economia com uma liquidez gradualmente, e é isso que ela está fazendo. Então, isso vai melhorar um pouco o crédito, o crédito tinha ficado muito contraído, portanto, o crédito vai melhorar, mas é gradualmente e essas medidas que nós estamos tomando são mais medidas de âmbito regulatório, melhoram o ambiente econômico no país, melhoram as transações, reduzem custos, não quer dizer que imediatamente você vai ter uma expansão no setor imobiliário, mesmo porque esse setor já tem uma expansão forte normalmente. Isso são medidas que têm um efeito no curto, médio e no longo prazo, está certo? Então, não estamos olhando para o curto prazo. É um esforço que nós fazemos a todo momento para melhorar o marco regulatório do país. Quanto melhor o marco regulatório, mais eficiência, mais negócios, mais atividades. Sobre a segunda medida? A pergunta era? Absolutamente. o sistema financeiro brasileiro é um dos mais sólidos do mundo, um dos mais capitalizados do mundo, para você ter uma ideia. Nós estávamos com exigências de capital muito acima de Basileia, quer dizer, mais realistas que Basileia, está certo? Então, nós estávamos com uma combinação de uma política monetária bastante severa, com o juro alto, isso permanece, o Banco Central não está mudando isso, e com medidas macroprudenciais bastante severas, que praticamente nenhum país tem. Então, o que o Banco Central fez foi adequar a condições de maior segurança, porém, buscando Basileia como parâmetro, não ir além de Basileia, porque nós estávamos além com várias medidas, coisa mais rigorosa do que Basileia. Então, qualquer dessas medidas, por exemplo, esse título que nós lançamos é muito mais seguro que os títulos do subprime, o título do subprime era uma derivada da derivada, as instituições financeiras emitiam títulos em torno de recebíveis duvidosos, não tinha segurança, o que nós estamos lançando é com segurança do capital da instituição financeira, está diretamente vinculado a isso, portanto, não tem a menor semelhança com este fato que você mencionou. Sofia, olha, primeiro, quando passa a valer esse problema de medidas, eu queria saber se já tem uma estimativa de impacto na situação de uma das medidas que você tem que não se torne a gente ou não se torne a gente ou não se torne e se não a gente ali um é, é, é isso, bom, elas entram em vigor a medida que sair a medida provisória vai sair uma medida duas medidas provisórias né, então, uma parte das medidas já entra em vigor a questão da alienação fiduciária é uma lei então, não entrará imediatamente em vigor outras medidas dependem de resolução do Conselho Monetário Nacional que serão feitas na semana que vem então, as medidas estarão entrando em vigor a maioria delas imediatamente a alienação pode ser uma emenda colocada na 651 que está em tramitação mas ela só entra em vigor mediante a sua aprovação ela é diferente das medidas das demais que basta você emitir a medida provisória ela entra em vigor imediatamente desculpe inflação inflação bom, justamente porque a inflação está absolutamente controlada é que o Banco Central está tomando algumas medidas de flexibilização mas ele não está baixando juros a flexibilização é muito moderada é porque você não pode ficar também com uma economia sem crédito a economia pode funcionar com pouco crédito ou muito crédito ela não pode funcionar com nenhum crédito então nós estávamos nos aproximando de uma situação de muito baixo crédito então com isso recupera irriga novamente alguns segmentos da economia que ficaram sem crédito totalmente então não tem impacto inflacionário absolutamente endividamento das famílias o endividamento das famílias tem caído nos últimos meses e também a inadimplência caiu num patamar baixo então as famílias estão habilitadas a isso mesmo porque as famílias estão todas empregadas nós continuamos com um dos maiores um dos menores índices de desemprego do mundo o Brasil continua portanto as famílias estão recebendo salários e elas estão com a massa salarial crescendo estão em condições portanto Adriana do Estadão Ministro eu gostaria de saber disso nossa queria saber se os bancos vão realmente fazer ver a fé que eles estavam resistentes mas mesmo assim tendo muitos muito orientados os bancos vão aplicar por exemplo no último primário de 5 bilhões de reais e com relação a questão dos automóveis isso acha que os prazos dos financiamentos poderão ser elevados com essa segurança mais forte da alienação e por último algumas dessas medidas já estavam sendo em gestação há muito muito tempo principalmente essa primeira da gestoria e por que o governo demorou tanto e só agora no final do ano no final do ano faltou um pouco de tempo para o final do governo e no centro da campanha eleitoral está tomando essas medidas porque o nosso porque o nosso ritmo não é um ritmo político nós temos aqui um fluxo de medidas que são feitas à medida que elas amadurecem que elas estão prontas para entrar em vigor e nós discutimos muito cada medida antes que ela seja realizada então mesmo durante a eleição nós soltamos medidas depois da eleição continuaremos soltando medidas é um fluxo permanente de medidas para aperfeiçoar o marco regulatório e para dar competitividade à economia brasileira agora eu já até esqueci da primeira parte da sua pergunta o louco dos bancos veja uma parte da medida do banco central ela vai se traduzir em aumento de crédito porque você está se o banco não utilizar o compulsório ele vai perder então é conveniente para as instituições financeiras utilizarem o compulsório elas vão ganhar porque se elas não emprestarem a remuneração será zero do compulsório daquela fatia de compulsório então agora a parte do requerimento de capital aí é uma decisão das instituições financeiras se elas vão ou não utilizar essa sobra de capital que terão para novos financiamentos está certo então em relação a alienação fiduciária certamente as instituições financeiras estavam se queixando de falta de segurança jurídica então eu acredito que agora com mais segurança com mais segurança jurídica elas estarão propensas a aumentar o crédito então certamente esse crédito vai aumentar a reunião foi discutir para discutir o cenário de crédito e discutir medidas regulatórias que a gente tem discutido com eles permanentemente por exemplo Basileia então eles se queixavam de que nós fazíamos exigências superiores a Basileia em requerimento de capital em várias operações é claro que você tem que rever isto à luz da solidez da economia provavelmente no passado era necessário você ter mais requerimento de capital mas hoje em dia com uma economia segura com reservas elevadas com uma inflação baixa com uma solidez dos bancos você pode diminuir o requerimento do capital sem correr nenhum risco quem que vai fazer a pergunta é o seguinte ministro em relação ao crédito consignado também pegando o grato da pesquisa da colega sobre o incentivo ao crédito para automóveis com a melhor da alienação financeira o senhor falou que com as medidas tomadas pelo DC e etc essas medidas aqui tem a expectativa de aumento de crédito mas também os juros são muito altos desse tipo crédito privado principalmente o ministério da fazenda tem algum tipo de levantamento estimativo de quanto isso pode impactar por exemplo nessas duas nesse dois tipos de financiamento ou nos outros eu queria dizer que nós estamos com um dos menores juros de toda a série histórica no Brasil então nós estamos com juros real em torno de 4,5% 4,8% no passado esse juro era de 10, 12, 15, 20, 30% de juros real então nós estamos com uma taxa bastante razoável embora já tivemos períodos com juros menor mas aí o juro tem que ser flutuante mesmo ao sabor da política monetária então não há um problema de juros altos as medidas que nós tomamos de redução da requerimento de capital barateiam o custo para a instituição financeira que deverá diminuir o seu spread então diminuir o custo de capital significa que ela pode diminuir o spread e também quando aumenta a segurança jurídica também ela pode diminuir o spread então a tendência é reduzir o custo também reduzir o juro para o consumidor e para o empresário então veja que o spread que é cobrado é bem diferente da selic da taxa básica então a taxa básica é 11% mas o juro que é cobrado do consumidor pode ser 30 40 então existe uma flexibilidade de baixar o spread mas é claro que isso é uma decisão do sistema financeiro nós estamos criando as condições para que isso aconteça mas vai ser o Ministério vai acompanhar o governo vai acompanhar se essa condição está sendo repassada em benefício do consumidor esse mercado é um mercado livre e o que nos cabe é criar as condições para que essa taxa de juros possa baixar então as instituições financeiras reclamam o compulsório é alto o requerimento de capital é alto nós fizemos as duas coisas baixamos o compulsório e o requerimento portanto condições são propícias para reduzir o spread só uma pergunta da Cátia que estava no início da espera aí quem que vai falar eu a Sinistra soltou uma pesquisa hoje era contando que a pesquisa de uma 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 pesquisa o menor patamar desde 2008 a grande pesquisa a legislação de uma pesquisa já ocorreu o ano do júri deve se repetir em agosto e vários próximos seis meses além de também pintarem os toques indesejados e ameaçam o processo de exportação o senhor disse a pouco que a economia não está patinando como é que o senhor vem com esses dados o governo faz incentiva tenta e por que não desancha esse processo o que está faltando você falou do setor que é mais afetado pelo mercado internacional portanto pela crise internacional o mercado de manufaturados é o mais difícil então ele ainda não se expandiu então a indústria tem dificuldade de exportação porque não dá para aumentar a exportação todo mundo quer aumentar a exportação mas a Alemanha teve um crescimento negativo de 0,2 no segundo trimestre os Estados Unidos crescimento negativo no primeiro trimestre e assim por diante então está demorando a recuperação da economia mundial e a indústria é o que mais sofre com isto porque ela depende muito do mercado externo mais do que outros setores o setor de commodities não sofre porque ninguém deixa de comprar alimentos e de insumos básicos então ele continua indo bem está certo agora mesmo assim nós tivemos menos dias úteis o que também atrapalharam a indústria no primeiro semestre no segundo semestre a boa notícia é que já há uma recuperação da indústria a indústria extrativa está crescendo forte produção de petróleo extração de minério que faz parte da indústria então a produção é crescente e mesmo esse dado que você olhou hoje se você olhar direito tem uma pequena melhora tem uma pequena melhora nesse cenário a confiança do consumidor está aumentando são dois meses consecutivos que ela aumenta portanto é muito importante que o consumidor é que começa se o consumidor ganha confiança como ele está ganhando ele vai de novo comprar um pouco mais e vai diminuir os estoques aliás os estoques caíram em julho os estoques caíram no caso da indústria automobilística por exemplo que tinha muitos estoques então a economia ela ficou estável no primeiro semestre mas agora no segundo semestre ela está se movimentando começou julho e agosto bem julho ainda tem o resquício da copa porque metade de julho ainda foi ocupado pela copa a segunda metade já não e a atividade econômica deu uma acelerada então com este conjunto de medidas se melhorar um pouco o crédito com a inflação baixa a confiança voltando nós deveremos ter uma atividade melhor no segundo semestre do que no primeiro do que no segundo semestre não se espera se espera que no segundo semestre que as coisas que você conheceu de pessoas que você conheceu o mesmo o mesmo do que no segundo semestre do que no segundo semestre não se derrubar